Olá meus amores! Vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo E hoje eu trago para vocês mais um teste de shampoo, isso mesmo, mais um teste, mais uma resenha, mais uma verdade aqui para vocês E como vocês já viram aqui embaixo, o queridinho do momento é o SOS Bomba da Salon Line Alguém já testou? Eu testei Então pessoal, para começar eu já vou falando que quando eu fui comprar o SOS Bomba da Salon Line Eu não consegui achar o irmão dele de shampoo e condicionador, então eu comprei assim Não sei se é o mesmo, eu acredito que não, porque as embalagens são bem diferentes O shampoo é SOS Bomba de Vitaminas, explosão de crescimento, comprovada em 15 dias Auxilia no crescimento saudável, tem whey, proteína, vitamina A, óleo de risco, B, D, pantol, biotina, pressão em gás glútea Dermatologicamente testado, sem sal para todos os tipos de cabelo, tá? No condicionador, SOS Bomba de Vitaminas, condicionador explosão à imunência, auxilia o crescimento saudável Emolência, fosso e desembaraço, tem as mesmas composições do shampoo Se você vê, ele tem os mesmos ingredientes, promete as mesmas coisas, tá? Mas as embalagens são diferentes Quem usou aí e puder me dizer se realmente é assim, são diferentes mesmo? Ou porque são linhas distintas e eu peguei um shampoo de um condicionador ou de outro? Enfim, não sei, não consegui achar iguaizinhos as embalagens, mas tô testando E ó gente, tá bem no fim meu shampoo, bem no fim mesmo, tipo super leve Depois do sucesso do Salon Line, meu liso, que eu testei, já tem resenha aqui no canal Então se você não assistiu, vou deixar no cartezinho aqui, tá? Passando Eu resolvi testar outra linha, né? Outro objetivo de shampoos da Salon Line pra ver se ia funcionar Porque o meu liso prometi um liso, né? Alinhado com emolência e ele cumpriu Pra cabelos que eram alisados, pra cabelos lisos, ele cumpriu com o que ele prometeu Então eu falei assim, cara, quer saber? Vou testar, não tô fazendo nada, vamos lá testar isso aqui E comprei o SS Bombo pra crescer o cabelo Aqui, gente, ele promete que o crescimento é comprovado em 15 dias Na embalagem tá falando aqui, que com 15 dias você comprova o crescimento E aí, Daiane, funcionou? Que é o que realmente vocês querem saber? Não notei crescimento, crescimento eu não notei Mas o que eu notei? Meu cabelo diminuiu a queda e está mais nutrido Pode ser que meu cabelo estava precisando de um help por dentro Primeiro na questão da estrutura, na questão de mantê-lo na cabeça Porque ele estava caindo horrores, principalmente depois da minha cirurgia Eu tomei anestesia, então, gente, depois da minha anestesia, da cirurgia ectópica Meu cabelo começou a cair, 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 que eu pensei que eu ia ficar careca Pesquisei e vi que era normal, que é efeito da cirurgia, que várias pessoas tiveram isso Então eu comecei desesperadamente a procurar meios de mantê-lo na minha cabeça Então, quando eu comprei, pode ser que ele estava precisando desse help, desse socorro Para fixá-lo, então eu senti que diminuiu a queda Que ele ficou mais fortalecido, que ele ficou mais brilhoso Mas com relação ao crescimento que promete aqui, que é comprovado em 15 dias Esse aqui, Ação Online, deixou a indesejar no meu cabelo Na minha experiência, tá? Deixou a desejar, não cumpriu de maneira alguma Meu cabelo, não de diferença no crescimento do meu cabelo, não Para mim está a mesma coisa de quando eu comecei Questão do comprimento, agora a questão de nutrição De cabelo mais vivo e com menos queda Isso sim, isso melhorou pra caramba Eu tenho só o que elogiar Até porque os componentes desse shampoo e desse condicionador Gente, são maravilhosos Olha aqui, gente É só proteína, vitamina A, óleo de rícino Meu Deus, óleo de rícino é vida, gente Bepontol e biotina, tá? Então assim, são ingredientes poderosíssimos Que com certeza faz com que nutre o teu cabelo e fortaleça Então eu acredito que o cabelo forte, nutrido e com menos queda Tende a crescer, né? Então pode ser que com o decorrer do tempo agora Se eu continuar usando, pra continuar nutrindo Ele cresça Então eu vou fazer uma observação Tô aqui junto com vocês nesse vídeo Agora vocês estão vendo aqui o tamanho do meu cabelo Ele tá mais ou menos aqui na altura dos seios Deixa eu dividir direitinho aqui Pra gente ter uma noção Ó, mais ou menos na altura dos seios, certo? Mais ou menos aqui na altura dos seios Então assim, vocês vão acompanhar comigo Eu vou continuar usando esse shampoo E eu volto pra vocês Pra gente poder ver se meu cabelo cresceu Se ele deu essa diferença no crescimento Como ele prometeu Ou se simplesmente só nutriu mesmo Já testei alguns shampoos aqui Que prometeram crescimento e tal Tá aqui, tá? Vai estar no box de informações aqui pra vocês Clica pra assistir Então esse é mais um que eu testei É... Minha opinião sobre esse shampoo Valeu a pena ou não valeu? Cara, valeu a pena porque é um shampoo que nutriu São componentes, são ingredientes maravilhosos Que deram resultado na questão da queda, da nutrição Mas se você tá comprando pra crescimento Eu não vi resultado não Eu acredito que é melhor você investir mais em uma vitamina capilar Alguma outra coisa assim Tá? Mas se for pra comprar pra crescimento Como o foco principal dele é pra crescimento Eu não vi resultado não Eu achei que não, não deu certo Nesse ponto pra mim, né? Na minha experiência Mas no trio É uma linha, a linha da Sunline é uma linha muito boa A gente tá me surpreendendo muito Porque eu não conhecia Resolvi comprar pra testar o meu liso, né? E agora estou testando esse E realmente, são produtos que nutrem Que hidratam Que deixam os cabelos com mais saúde Mas com relação ao crescimento Deixou a desejar Porque é que prometeu, né? Em 15 dias Comprovados em 15 dias E eu não vi diferença em 15 dias, não Já tem um mês e meio E eu acho que ele não cresceu não Mas é isso aí, galera Minha opinião sincera aqui pra vocês Eu tava de verdade Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, deixem o like Se inscrevam no canal Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau